Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa semana. Primeiro vídeo da segunda-feira dá pra gente desejar que seja uma semana muito abençoada pra todos nós, né? Uma semana que mesmo sem jogo do Atlético, que dê tudo certo pro furacão, que a gente saiba nomes bons de contratações, enfim. Que vocês olhem pra esse QR Code e falem, pô, esse cara ele merece. O conteúdo que esse garoto produz, ele é bom. Vale a pena eu deixar o like no canal, me inscrever no conteúdo dele, no canal dele. E ainda deixar um pix ali. Ajuda o garoto, ajuda a produção de conteúdo do garoto pra ele seguir produzindo conteúdo. Por que não, rapaziada? Por que não? Mas tem algo que eu tenho certeza que vai acontecer essa semana. E eu acho que a maioria que também tem essa certeza é em relação a notícias envolvendo o Vitor Roque e o futebol espanhol, né? Porque parece que é de lei já. Entra semana, passa semana, volta semana e vem semana. A imprensa espanhola tá forçando uma barra desgraçada pro Vitor Roque se tornar jogador do Barcelona. E eu acho que a imprensa, quando ela faz isso, quando ela faz quase que uma campanha, ela tá sendo parcial nesse quesito. Porque ela não tá simplesmente informando. Parece que ela tá defendendo de um lado. Parece que ela tá ajudando o Barcelona numa negociação pra criar uma vontade no Vitor Roque de, pô, tão me querendo lá. Eu acho que eu vou pra lá, porque a imprensa não para de falar de mim, logo a torcida começa a falar, já que a imprensa fala. Então, é um clube que tá pronto pra me receber, é um clube que eu vou me dar bem. E ainda mais sendo o Barcelona o clube que é. Em relação à relevância de jogadores brasileiros historicamente no Clube Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Então, é muito fácil pro Barcelona forçar uma barra, oferecer um valor menor, contar com a ajuda da imprensa, contar naturalmente com o desejo do garoto, e botar meio que o Atlético numa sinuca de bico, né? Botar o Atlético numa posição de, ah, o Atlético está sendo malvado com o Vitor Roque. O Vitor Roque quer vir pro Barcelona e o Atlético tá impedindo. Então, assim, eu espero que a torcida do Atlético não caia nessa, nesse cenário que a imprensa espanhola tá criando. Porque, cara, de verdade, tem sequência de dias assim que todo dia é uma notícia diferente, bicho. E eu posso falar uma parede pra vocês? De quem apura, de quem tem fonte, de quem tá dentro de um clube de futebol apurando. Nenhuma negociação muda diariamente como a imprensa espanhola, a imprensa catalã, ela tá forçando o barra. Nenhuma negociação tem notícia todo dia como a imprensa catalã, a imprensa espanhola tá gerando ali de buzz, de, pô, o Vitor Roque vem, o Atlético aceita negociar o Vitor Roque, o Barcelona tá entrando no acordo ideal pelo Vitor Roque. Sabe a impressão que dá? Que o Barcelona, ele tá distante do Vitor Roque. A impressão que eu tenho é essa. Essas notícias, elas causam a impressão que toda crise financeira, toda crise institucional que o Barcelona passa, vem influenciando negativamente, e eles tão tentando, de alguma maneira, via imprensa, de viabilizar essa chegada do Vitor Roque. Se ele tivesse próximo de verdade, eu acho que a gente estaria vendo notícias mais concretas. Ah, o Atlético espera contar com o Vitor Roque até o final do ano, o Atlético espera contar com o Vitor Roque durante tantos jogos, o Barcelona já quer o Vitor Roque pro início de temporada. As notícias, elas são muito subjetivas ainda. Só que vai criando um mal-estar, né? Eu vi vários perfis nas redes sociais falando, por exemplo, Ah, me incomoda o fato do Vitor Roque ter escolhido o Barcelona. Quem disse que o Vitor Roque escolheu o Barcelona, rapaziada? Vocês não acham que se chegar, sei lá, um Manchester United, com uma boa proposta pro staff do jogador, se chegar um Manchester United com uma boa proposta pro Atlético, o Vitor Roque, ele não vai querer ir pro Manchester United? Isso pode ser uma preferência pessoal, por ser o time ali que ele acompanhava na infância, por ser o time que ele joga no videogame e tudo mais, mas isso é ínfimo em relação a uma negociação que ultrapassa 200 milhões de reais, cara. A gente tá falando de negócio, a gente tá falando de futebol, a gente não tá falando de algo voltado ao amadorismo. O Vitor Roque pode ter a vontade dele, mas se chegarem e pagarem a conta, não tem problema nenhum do Vitor Roque ir pra outros clubes. E eu vou conversar um negócio com vocês. Existem outros clubes ainda interessados. Se você acha na sua cabecinha que o Barcelona é o único interessado no Vitor Roque, não é. Não é. A potência do Vitor Roque, a capacidade de competir do Vitor Roque, a capacidade de marcar gols do Vitor Roque, desperta interesse de muitos clubes. Podem não ter um interesse concreto do Barcelona. Mas também, de um clube do futebol europeu, milionário, bilionário, sair do interesse pra uma proposta que quer levar o garoto no dia seguinte é um pulo. Pro Newcastle, sei lá, tô dando exemplo do Newcastle, chegar e fazer um pix de, porra, 220 bilhões de reais pro Atlético. O Atlético paga a parte do América, fica com o resto e vida que cede. E o Vitor Roque vai lá pra Newcastle. É um pulo. E de verdade, eu não acho que o Vitor Roque, por toda a maneira que ele conduz a carreira dele, por toda a maneira que ele se posiciona, e eu acho que o Vitor Roque, ele se posiciona muito bem nesse aspecto, eu não acho que o Vitor Roque negaria um clube independente qual o clube seja. Talvez se fosse o Vitória Pilsen, eu não imagino o Vitor Roque querendo jogar na República Tcheca, né? Mas, Barcelona, Newcastle, times de Premier League, times de Ligue 1, até Ligue 1, cara. Assim, se chega um Olympique de Marseille querendo botar uma grana no Vitor Roque, você acha que o Vitor Roque recusa? Se um Ajax chega querendo botar uma grana no Vitor Roque, você acha que recusa? E eu acho que é o melhor cenário do mundo pro Atlético, velho. Botar ele num clube que, naturalmente, é um caminho de carreira pra ele, é outra venda. Tá ligado o que eu tô falando? Ele pra um Benfica da vida, ele pra um Porto da vida, eu acho que é o melhor dos mundos do Vitor Roque. O Barcelona não tem que ser a única opção, o Barcelona não é a única opção, e a torcida do Atlético tem que parar de cair nesse papinho furado, tem que parar de cair nesse papinho furado. Tão forçando a barra, tão tentando botar o moleque lá. Essa tática é muito velha, cara. Petralha deve estar dando risada lá na sala dele, porque essa tática é muito velha. De ficar gerando notícia, pra gerar engajamento, pra gerar zizizi. E quando você vê, o garoto já tá imerso nessa ideia de se transferir pro clube. Mas o Atlético, ele tem que ser firme, o Atlético tem que saber que é uma venda única na história do clube até aqui. E eu acho difícil aparecer uma venda tão lucrativa nos próximos anos. Então, assim, o Atlético, ele precisa saber com o que ele tá lidando. O Atlético tá lidando com uma verdadeira joia, dentro de campo e fora dele. Sabe? Por isso que eu fiz esse vídeo de alerta. Ah, o jornal Marca publicou alguma coisa do Vitor Roque? Cara, caga. O jornal É o País publicou alguma coisa do Vitor Roque? Caga. Eles tão tentando ajudar o Barcelona a botar esse moleque lá. Porque é algo que vende. O novo Ronaldo, o novo Romário. O Vitor Roque, ele vende. O Vitor Roque, ele é uma peça que, assim, a narrativa dele é muito legal de se acompanhar. Do jogador brasileiro jovem, que vai ao Barcelona, mais um dessa dinastia, que já passou de Romário, Ronaldo, como eu falei. Então, assim, pros caras, é aquele roteiro de filme quase pronto. Mas pra gente, não é por aí. Pra gente, o roteiro de filme é que o Vitor Roque fica até o final da temporada. Ajude a gente a ser campeão de competições importantes. E aí sim, no meio do ano, no meio da temporada europeia que vem, lá em junho, a gente possa vender o Vitor Roque. Esse é o meu roteiro de sonho. Tirando isso, irmão, eu acho que o Atlético, ele tem que tentar valorizar o moleque o máximo, tem que conseguir grana o máximo. Acho que pagar parceladamente, não tem pra onde fugir. É assim que funciona a negociação no futebol. Futebol se paga de maneira parcelada. É assim que isso acontece. Não tem pra onde fugir. Mas, assim, conseguir um valor legal de 40 e poucos milhões ali, que é um valor ótimo. Sabe? Não botar muitas condições, botar pra um dinheiro mais certo ali, sabe? Porque o Vitor Roque pode jogar muita coisa, mas, assim, acontece. Não acredito que vai acontecer, mas acontece, sabe? Então, a impressão que dá é que tá na hora da gente se precaver. porque parece que tem muita gente querendo ultrapassar barreiras ali que não devem ser ultrapassadas. Inclusive, a barreira de respeito ao Atlético. Deixo isso muito claro.